Fala galera! Fala galera! Hoje a gente tá aqui no sul da ilha Coisa linda, hein? E tamo indo pra Lagoa do Peri, né? Lagoa do Peri? Fica pra nós! Carol, tu sabe porque que é a Lagoa do Peri? Por que que é a Lagoa do Peri? Lagoa do Peri é uma homenagem ao escritor e aviador francês Saint-Ézupéry O do livro Pequeno Príncipe? Exatamente ele! Anativado assim como eu, não conseguia falar muito bem o nome dele É meio complicado, né? Saint-Ézupéry E daí decidiu apelidar ele como Zé Peri Dando nome assim a nossa lagoa querida Ah, agora tá entendido! Agora tá explicado! Querido, vamos fazer nossa aulinha de stand-up na Lagoa do Peri? Vamos lá, vamos! Fala galera! Chegamos aqui na Lagoa do Peri E estamos aqui com o nosso instrutor de stand-up Matheus Coimbra Fala Matheus! Tudo bem galera? Tudo certo? E aí Matheus? A gente quer saber como é que faz pra andar nesse negócio? Não tem segredo! Não tem segredo! Todo mundo faz, a gente é um esporte que tá crescendo bastante, né? Você vê que tem um criançado, todo mundo pode brincar E é simples, né? Tem algumas aulas básicas, algumas coisas, algumas dicas simples pra começar E qualquer um pode conseguir E qual que é a primeira dica? É, o que a gente precisa fazer primeiro? Tá, é o seguinte Pra você se equilibrar, a gente tem que distribuir os pés em cima da prancha Eu já vou treinando aqui, né? Exatamente! Meu segredo, uma dica é o remo, cara Você vai se deslocar ou como você vai se posicionar lá dentro Então, pra começar é o seguinte Você vai remar reto e pra cá, certo? Pra você se deslocar Se quiser virar, você vai abrir o remo Vai jogar de lado ele Pra você poder jogar o grupo proposto Que nem tipo um barco Exatamente! Remo pra esquerda pra virar pra direita Remo pra direita pra virar pra esquerda Não tem segredo! Deixa eu te perguntar uma coisa Que esse nosso amigo aqui é Bentanz Tu acha que ele consegue andar nesse negócio aí? Nós vamos tirar a prova dos nove, aguarde! Aguarde, pessoal! Consegue sim! Hoje todo mundo tá praticando É um esporte mais fácil, assim como um surf, né? Vamos pra prova dos nove, né, pessoal? Eu quero ver agora essa mina aqui Se ela vai aguentar o negócio, hein? Chega de conversa e vamos lá pra água, né? Falou tudo, parceiro! Vamos embora! Vamos lá! Estang asiátal! EUA! Oh! Во! Eu.. Uaaaa! Ela e Silver possaイ front de mim! Salãogalauela! Oois! Eu queria agradecer aqui o Matheus, alto instrutor mesmo, pena que os alunos nem sempre são muito bons, né? Que nada, vocês se surpreenderam, provaram que qualquer um pode surfar, qualquer um pode andar de estandar. Sim, foram bem rimados nos primeiros, estão de parabéns. Claro que assim, né? Porque é mais dança, como eu tinha dito. Aguarde, vai ter volta, hein? Então quem emprestou as pranchas aqui pra gente foi o Tito, né? Foi de Tito. E aí aqui tem o estande do Tito, quem quiser conhecer, que é muito bom. O que tu faz aqui, Tito? A gente aluga um stand-up aí todos os dias, agora no verão, das 9h às 6h da tarde. A Lagoa do Peri oferece uma condição incrível aí pra prática do stand-up, né? É protegido do vento aí, então praticamente todo dia a gente tem condição aí favorável pra prática do stand-up. A lagoa é um paraíso, água doce, limpa. Lagoas lindas e uma natureza abundante como essa só em Floripa. Leve a nossa cidade com você. Vem pro stand-up, hein?